Mano, do céu, eu tô todo torto, véi. Não, Gabriel, não sei pra que que você tá passando a mão e a bunda, véi. Não sei o que fora, véi. Não, já amanhece assim. Me paga o almoço primeiro, véi. Cê é louco? Eu não sei se era vaca. Mano, mas eu escutei uns barulhos estranhos aqui do lado da barraca, véi. Também. Olha lá as vacas lá, ó. Uns negócios batendo aqui na barraca, mano. Cê é escuteu? Pois é, é isso mesmo, véi. Toda hora tá dando umas pancadas aqui. Aí eu não sabia o que que era, véi. Eu falei, ah, não sei se é o Gabriel, não sei se é o Luiz. Ai, véi. Olha, véi, a panela da minha mãe, véi. Ficou pretinha, ela vai me matar. Ó, mas ficou até com uma cor legal, mano. Olha aí. Não dá pra trazer esses meninos pro meio do mato pra sobreviver da natureza, não. Qualquer um que chama pra tomar café já tá indo. Ó, tem ganho ranchado aqui, véi. E aí? Ai, que é? Pulou por a roca? Corre, negão! Ai, rapaz. Esse menino não resistiu, não, aí, ó. Eu nem sei resistiu muito. Filma, você comendo pão? Eu? Eu tô vivendo da natureza. Comendo o trigo que vem da natureza, né? É verdade, o senhor que fez. Estou ligado aí ontem. Peguei o bacon pra fazer de isca, aí ele pegou o bacon e comeu tudo. Não vou mentir que eu comi também. Comeu mais que eu comi três, eu comi só uma. Eu comi só uma, desculpa. Os Nutellinha acabaram de tomar café na casa dos outros aqui? Mas você não, né? Comeu quinze pão, seis pedaço de bolo. Ai, quem disse? Eu vi. Ai, você viu. O desafio de hoje, mano, é quem dá um tapa na vaca. Mas alguém tem que escolher a vaca e o outro tem que... Dá o tapa. Dá o tapa. Nós tiramos dois ou um aqui. Não, você também vai, filho. Eu vou só filmar. Não, vai filmar. Você vai no tapa também. Você tem que se ferrar também. Nossa, pegou no cabelo. Só viu o cocô passando. Vamos, eca, mano. Ixi, ai, que bosta, mano. Ai, agora ferrou mesmo. A sua vaca, mano, vai ser aquela lá de cima, aquela malhadinha lá, ó. Preta com... Do lado direito aqui, ó. Preço branco. Isso, essa é bem aqui, ó. Então é nela. Você não vai junto com ele, não? Ah, eu não. Sou besta? É tapa, não é varada, não. Agora que a vaca dele vai correr. A vaca dele tá fugindo, ó, velho. Pode ser nessa preta que tá deitada aí, ó. Já era. Ixi. Olha lá o besta. Vamos ver se vai, né? A vaca que era pra ele pegar já até fugiu. Essa aí, ó. Do seu lado direito aí, ó. E as outras aqui só olhando. O que que tá acontecendo? Olha lá. O resto é tudo mesmo. O Nelo, olha, o único que vai pra lá. Não, o Vão era estralando os dedos, babaca, os cachorros. Olha, correu lá. Olha, o filho da mãe espantou as vaca tudo. Olha aí as vaca vindo. Ô, caramba, velho. Ai, mano, eu não sei Aí, ó, o Vinícius já tá cercando as vacas ali Vamos ver se nós dá conta de derrubar uma no chão Tem umas aqui Não dá não, véi Ó o Vinícius correndo até dar vaca Aí, moço, vai, 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 vai Nossa, véi, ela pulou assim, cacaramba Vem do céu Vem Como é que nós devolve essa vaca agora, mano? Nós tem que ir lá fazer ela pular pra cá Ai, meu Deus Já não conseguiu dar um tapa na bunda da vaca, mas não fiz ela pular pra você Vem do céu, mano Desde a hora que acordou, temos uma planeja Não, vamos dar um tapa na vaca Dá um tapa na vaca, os meninos tudo bundão, não vai nem a pau E pra quê? Vai dar um tapa na vaca? Sei lá, mano Não tem muita coisa pra poder fazer, não Eu vou dar na chifruda ali ainda Ó, já correu Pelo menos passar a mão nela eu vou Devagarzinho nós vai chegando Aí ela pula aqui e me maceta tudinho Aí o Vini Boy vai assustar Olha onde a peste tá lá na frente Aí ele assusta Aí vem as vacas pra cima de mim Tem que ir devagar Aqui vai Eu tomo um coice aqui e eu tô ferrado Vamos atrás do bezerro Se a gente for atrás do bezerro Aí elas... Aqui, ó, bezerro Aqui, ó Aqui, bezerro bravo, moço Peraí Vai, vai, vai Ela quer pegar o cê, vim Ó, pretona e vai Essa daqui é matar Bem, essa preta ela tá brava, mano É louco Mano, eu vou abortar a missão Porque tá molhando a câmera Começou a chover de novo Deixar o Gabriel ali pro lado de fora agora, fi Eu tô filmando que ele retrovisou Ó, uma tela em cima, cu Não quer vida, mãe Nós tamo indo embora agora, véi Já... Tô indo... Ó, o que eu falei, mano Esse rolê é o mais sem pé nem cabeça Tem quase nada pra fazer É um negócio mais atrapalhado que o... Oita, fel... Ó, e essa porta aberta aí, mano? Eu tô filmando a mosquia Nossa, ó, ó, moça, véi Feito seu... Que eles me escorpeão, véi, no cinto Aonde? Entrou pra buraco do cinto Passou? Que ouvei? Mata? Vem, né? Tá lá dentro Se você, o que que tu falou aí? Se você rir de um trem desse, você é idiota igual a nós Porque nós é muito burro Alguém que fica na chuva correndo atrás de vaca, me fala Não, não dou conta não Olha isso aqui Não, se atolar o c, vai descer, véi Véi, eu tô vir... O volante tá virado tudo pra lá, o carro tá em reto Alinhamento top Não, véi, por causa do barro Eu quero ver, pra subir ali, véi E uma pra frente Já começa a acelerar já, então Aí é atolamento Até lá, não, mas não me aperto